Olhe para o céu e na lembrança guarde bem Decore o brilho da estrela mais querida Canta teu canto sobre os raios do luar Demora um pouco, pois o sol já vai nascer Porque os céus vão te passar E quando a última estrela de tão sozinha se apagar Quando ninguém mais se lembrar de como era a alvorada Só a palavra do Senhor é para sempre Corra pelos campos, suba os montes se puder Mergulhe em todos os riachos do caminhão Escuta e grava o canto desse bem-te-vi E bebe todo o verde desse teu país Porque a terra de passar e quando a última cigarra No fim do canto é arrebentar Quando ninguém mais se lembrar de sua flora mais querida Só a palavra do Senhor é para sempre Porque a terra de passar e quando a última cigarra No fim do canto é arrebentar Quando ninguém mais se lembrar de como era a alvorada Só a palavra do Senhor é para sempre No fim do canto é arrebentar 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 Obrigado.